Doutora, só uma perguntinha, posso fazer uma perguntinha? Uma das perguntinhas mais engraçadas que eu recebo é a seguinte. Doutora, você tem OB? É. Mas você é advogada? Você é advogada? Também sou. Então, vamos lá. Brincadeiras à partes, né? Mas o que acontece quando chega essa pergunta no escritório é que provavelmente o cliente teve problema com um profissional da advocacia irregular ou pior. Alguns estagiários se passam por advogados, pegam o processo, recebem do cliente e não fazem nada porque eles precisam de um advogado para estar acompanhando todo o processo que o estagiário faz. O estagiário não pode fazer nada sozinho, ele tem que ter um profissional regularmente habilitado para estar acompanhando o estagiário. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como consulta um profissional de direito, o advogado, se ele está regularizado no cadastro da OAB e se ele pode exercer a profissão de advogado. O que já aconteceu muito no escritório? Ah, o advogado pegou meu dinheiro e não fez nada. Eu estou pedindo para o advogado fazer isso, aqui ele não faz nada, apertei ele, coloquei ele contra a parede, até ameacei e ele falou que ele não é advogado, que ele tem um amigo que assina por ele. Enfim, muitos desses clientes, quando vêm procurar o escritório, eles já estão sem dinheiro. Por quê? Ele já gastou com esse profissional e para corrigir o problema, tem que estar pagando um profissional realmente regulamentado, regularizado, tudo correto perante a OAB. E ele acaba ficando, às vezes, até sem saída, desesperado. Ou, às vezes, consegue fazer uma vaquinha na família, fala assim, ah, fui enganado e preciso resolver o problema e acaba pedindo ajuda para os familiares para estar contratando um advogado ou para estar processando esse mal profissional, que eu não vou falar que é advogado, que não é, né? Se ele está irregular, ele não está podendo advogar. Então, vamos lá. Você está diante de um problema. Primeira coisa que você precisa fazer, pede o cartão do advogado. Ah, eu não tenho cartão na hora. Você pode me dar seu nome? Ou a sua OAB? E consulta. Aí, depois que você consultar, você contrata ou não aquele profissional. Ah, mas foi a amiga que indicou. O marido dela contratou. Mesmo assim, você sabe se a sua amiga teve esse cuidado de verificar a situação regular do advogado? Teve uma situação no escritório que eram cinco indicações. Ninguém consultou. E não foi dinheiro baixo, que foi pago de honorários. Foi em torno de 50 mil reais, mais ou menos. Não sei se foi todos os clientes que pagaram esse valor. Mas um deles chegou até a dar um carro como forma de pagamento. O advogado estava suspenso na OAB. Quer dizer, ele não pode advogar. Ele não pode trabalhar na área jurídica. Só que na hora do desespero, da urgência, a pessoa, às vezes, não tinha o conhecimento. Que dá pra consultar o profissional e deve ser consultado, né? Pra você não estar contratando um péssimo profissional ou um mau profissional. Então, pessoal, tomem muito cuidado em contratar um profissional. Seja pra qualquer área, você vai pagar, você tem que saber se ele tá regularizado ou não. Pra evitar dores de cabeça lá na frente. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que consulta o advogado. Continue comigo. Vai abrir a sua página da internet. Aí, você digita www.oabsp.org.br. O meu já apareceu aqui. Aí, você entra em inscrição na OAB. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Mais fácil. Vem aqui, consulta de inscritos. Cadastro da OAB São Paulo. Eu vou consultar o meu. Porque eu sei o número de cor. Se você não tiver o número, você pode consultar pelo nome. Aí, você coloca advogado. E deixa aqui como todas na cidade. E clica em pesquisar. Tá aqui, ó. Minha foto tá muito feia. Vou até tampar. Tá aqui, ó. Definitivo. Vou colocar aqui mais perto pra vocês. Definitivo, situação ativo, normal. E desde quando que eu sou advogada. Que foi quando eu peguei a... Foi feita, formalizada a inscrição. Caso tenha alguma situação aqui escrito irregular, suspensa, qualquer coisa diferente de normal, você não contrata esse profissional. Já viu como é fácil consultar um advogado aqui no estado de São Paulo? E vou pedir mais uma vez. Pra vocês se inscreverem no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Tá escrito inscrever-se. Dá o seu joinha. Compartilha. Não guarda essa informação com você. Você viu que eu falei no começo do vídeo? Eu acho que cinco pessoas contrataram o mesmo advogado e cinco pessoas foram vítimas. Vamos dizer golpe, né? Porque se você não pode exercer aquela profissão, por que você tá exercendo? E a pessoa não... Até onde eu sei, não foi devolvido o dinheiro. Algumas entraram com processo. Outras, como não tinha mais como contratar outro advogado. E a... Ver se conseguia algum profissional da defensoria. Então, se uma dessas cinco tivesse feito o que eu tô ensinando nesse vídeo. Seria uma vítima a menos, uma pessoa a menos sendo enganada. Então, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, você não vai ficar sabendo que eu postei esse vídeo. Ou outros vídeos. Com informações importantes pra você. Se você já segue nossas redes sociais. Lá também tem como você ficar sabendo. Ou se você tá na minha lista de transmissão do WhatsApp. Mas, de qualquer forma, é muito importante você ativar esse sininho. É só um clique no sininho. E você já vai receber todas as notificações via e-mail. Automaticamente enviada pelo YouTube. Informando que tem vídeo novo no canal. Então, fique atento. Não perca. E aí E aí E aí E aí E aí